E ontem foi o dia dele, do rei, bicho, Roberto Carlos. Ele fez aniversário em grande estilo com direito a um show em São Paulo no sábado. E uma data como essa, claro, não vai passar em branco, porque olha o que rolou, o video show tava lá. Aniversário de rei tem que ser comemorado em grande estilo e olha onde nós estamos, no palco dele, gente. Vem cá, eu vou mostrar pra vocês porque ele resolveu fazer um show pra mais de 50 mil pessoas. Nós estamos em um estádio em São Paulo e a galera tá chegando. Tava brincando com o Paizão, né, que eu sou corintiano roxo, né, doente. E tamo comemorando aqui no estádio do Palmeiras, né, pra ele ver o que eu não faço por amor. É muito amor, não é? Com vocês, Roberto Carlos. Como é ser filho de Roberto Carlos? Conta pra gente. Marcelo, ó, eu sempre costumo dizer que eu nunca fui filho de outra pessoa pra saber como é que é. Mas é muito bom, é um super orgulho, é um cara que eu amo demais, é um cara que me ensinou tudo. Poxa, que traz, ah, traz tudo de bom, né, é um cara que canta o amor. Poxa, que traz tudo de bom, né, é um cara que canta o amor. Pãozão, sabe aquele bolo, pãozinho de nó, né, recheiozinho de abacaxi, né, alguma coisa assim. Você acha que foi feito em casa, não é isso? É isso, isso, aquele da mamãe mesmo. O Dudu tá me dando até água na boca, gente. Não, eu não sei. Você pegou o pedaço de bolo do Roberto. Peguei, eu recebi dele. Um pedaço. Ela não pegou não, tá, gente? Ela recebeu das mãos dele. Deixa eu ver esse bolo. Comeu um pedaço já. Não, o bolo, o pedaço foi muito generoso, mas eu dividi com todas as fãs que eu pude. Porque foi pra isso que ele me deu. Tudo que eu queria na vida era essa roça, meu Deus! Peraí, gente, vamos respirar, tá todo mundo levantado. Você já tem outra? Eu tenho várias dele. A flor seca e eu guardo. Tá guardada aí em casa. Desde a minha vida, desde os meus 10 anos que eu espero por esse momento. Gente do céu! Ela sabe onde vai guardar essa rosa? É, no quadro. Vou pôr ela pra secar e vou pôr no quadro junto com o ingresso. Ela guardou dela num lugar especial, vocês perceberam, né? É sempre aqui que fica. Você tem rosa também da lé? Tenho, tenho bastante guardada. Hoje não ganhei, mas tem umas outras rosas até em casa. Como é que faz pra guardar? Põe um papel e põe no freezer. Aí ela conserva. E deixa no freezer? Deixa no freezer e fica conservadinho. Quer dizer que se eu for na sua casa, assim, pro churrasco, alguma coisa, abriu o freezer? Tem uma meia dúzia de rosa lá do Roberto. Gente, eu achei meio estranho isso. O que? Guardar rosas na geladeira? Parabéns pro Roberto, mas você ganha, você guarda no freezer? Ué! Acho que não é pra isso que o Roberto Carlos dá rosa pras pessoas. É pra botar, então, no vasinho, ficar bonitinho. Sei lá, aquela moça vai enquadrar o bolo e a rosa, eu acho. Nunca mais vai comer esse bolo. Nunca vai. Agora que legal, né? Fazer uma festona dessa e convidar 50 mil pessoas num estádio e todas vão. Todas vão, exatamente. Talvez porque, será que foi de graça? Acho que não. Não sei. Sei lá também. Deixa pra lá. Ok, não tem problema nenhum. Bom, deixa pra lá. Tchau. Tchau.